Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo certinho por aí? E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha que eu faço sempre aqui em casa. Eu faço sempre à noite essa receitinha e eu amo, gente. Ela não precisa ser retirada, você pode dormir com ela, tá certo? Não precisa retirar. Vou ensinar pra vocês como potencializar aquele seu hidratante que você tem corporal. E essa receitinha especial hoje eu vou ensinar pra passar nas mãos, tá? Pra tirar aquele ressecamento. Nós vamos usar aqui a vitamina E. A vitamina E é maravilhosa aí pra rejuvenescer. A vitamina E vai ajudar bastante a pele aí nas marcas de expressão. Vai ajudar muito. Tem também aqui o óleo de vaselina corporal. Ele é muito hidratante, gente. Vai hidratar a tua pele aí. Vai deixar maravilhosa. Você vai amar. Se você ainda não tem, vale a pena você adquirir esse produto aqui. Você encontra nos supermercados e o valor varia aí entre R$2 até R$3. Esse aqui eu paguei, se eu não me engano, foi R$2,49. Vale super a pena. Vai usar também o hidratante de sua preferência. Hoje eu vou usar esse aqui. Mas se você quer usar outro, não tem problema. Ah, eu quero usar o Nivea da latinha azul. Eu posso usar? Sim. Você pode usar o Nivea da latinha azul sem problema. Ah, eu não tenho nenhum desses. O que eu tenho aqui em casa é uma marca desconhecida. Eu posso usar? Sim. Você pode usar qualquer hidratante corporal. Essa misturinha aqui, gente, vocês podem aplicar em todo o corpo de vocês, tá bom? Nas pernas. Essas áreas aí mais ressecadas, vocês podem fazer a aplicação. Nas mãos é excelente. Eu passo sempre à noite. A cápsula de vitamina E, ela vem assim, ó. Nessa cápsula vizinha. Aí com uma tesoura, vocês vão cortar. E aí vocês vão, ó, misturar. Vai sair um óleozinho, que é esse óleo que a gente vai usar. E aqui, o óleo de vaselina puro, nós vamos usar só um pouquinho também. Tipo, sabe essa colherzinha pequenininha de sobremesa? Essa pequenininha, minúsculazinha aí, é ela que nós vamos usar e nem é cheia. Só metade da colher. Aí nós vamos mexer, que é pra misturar bem, fazer a junção aí desses dois óleos com o hidratante, pra ficar power mesmo. Pra ficar bem poderoso. Enquanto eu tô mexendo, verifica aí se você já deixou o joinha nesse vídeo. Verifica se você já tá inscrito no canal. Deixe um comentário bem bacana aí pra gente. Se você tem alguma dúvida, se você tá gostando do vídeo. Pra que área aí, pra que tipo de receitinha que você quer. Essa é pro cabelo, é pra olheiras. Comenta aí que a gente testa e traz aqui pra vocês, tá bom? Antes de aplicar, faz um teste alérgico. É super importante, tá certo? Nada, passa nadinha no seu corpo, nem no seu cabelo, sem antes fazer um teste alérgico. É muito importante isso. E pronto, ó. Misturou tudo. Gente, isso aqui dá pra passar, ó. Dá pra passar numa área bem grande, né? Do corpo, que isso aqui rende. Aí você vai passar. Passa aí nas suas mãos. Passa aí em toda a área que você quer hidratar e que você quer tratar. Como eu falei, a vitamina E é excelente pra pele. Ajuda aí nas marcas de expressão. Ajuda também a clarear manchas. Sabe aquelas manchas de idade que aparecem aí nas mãos? Manchas do sol. A vitamina E, ela é excelente pra isso. E pronto, gente, ó. Tá vendo? Nem preciso retirar. Passou, vai dormir. E pronto. Pele vai ficar maravilhosa. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Aqui nós temos receitinhas como essa todos os dias. Preparado com muito carinho pra vocês. Beijo, beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.